Tô demorando, se não é feminino não, eu tô falando de animais Para, caramba, para Para, senão tu vai de mal Tem que contar isso, véi Bonito Para, porra Ai, ai, pera A minha mãe tá falando aí Será que eu vou precisar ver a mão de torre, porra? Caralho, uma vinha com a lazarenda Pensei ali, aquele bagulho preto, né Tá bom, já Vamos aí, vamos lá